Quer fazer uma saladinha diferente, mas super gostosa nesse verão? Venha aprender como fazer essa salada de quinoa. O primeiro passo é hidratar a quinoa. Corte os ingredientes para começar a salada, como a salsinha e a cebolinha. Depois, o pepino e o tomatinho cereja. Você pode começar a fazer o molho. Coloque todos os ingredientes em um recipiente e misture bem até ficar com essa consistência. Aí é só despejar na quinoa hidratada e mexer bem. Com tudo pronto, só falta montar a salada. Coloque os tomatinhos, o pepino, a salsinha e a quinoa. Misture bem, tempere a gosto e está pronto. Além de deliciosa, ela fica linda para servir para os convidados. E aí, que tal fazer em sua casa? Mato Clim, viveira saudável.